Olá pessoal, eu sou Juliana Hermesdorf, meteorologista do Alerta Rio. Tem previsão de mudança no tempo na cidade do Rio nesta quinta-feira. A partir da tarde, por conta da aproximação de uma frente fria, já tem previsão de pancadas de chuvas acompanhadas de raios e também de rajadas de vento. Na sexta-feira, essa frente fria estará passando na cidade. Com isso, chove a qualquer hora do dia, sendo essa chuva moderada, forte e também podendo vir acompanhada de rajadas de vento forte. O período com a chuva mais intensa está previsto para a noite da quinta-feira até a manhã de sexta-feira. Então, muita atenção, principalmente nesse período. No final de semana, ainda segue com o tempo instável. No sábado, a chuva é predominantemente moderada e no domingo essa chuva começa a reduzir, passando de fraca à moderada. Qualquer dúvida, você sabe, é só seguir as redes sociais dos Centros de Operações do Rio e também ficar atento às previsões atualizadas do Alerta Rio. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho